Quer deixar sua vida ainda mais doce? Então coloque em uma panela, ainda com o fogo desligado, 1 quarto de xícara de água e 1 xícara de chá de açúcar. Mexa bem antes de ligar o fogo e depois que ligar o fogo não mexa mais. Certifique-se de que não fique açúcar grudado nas bordas da panela. Caso isso aconteça, use um pincel molhado para passar nas bordinhas e para que a água escorra e o açúcar fique somente dentro. E cozinhe em fogo baixo. Quando o açúcar caramelizar e ficar nesta cor, âmbar, coloque 1 xícara de creme de leite fresco. É necessário de que seja fresco para que ele não talhe. E agora sim você já pode mexer, mas tenha cuidado para não se queimar porque ele vai começar a subir um pouco, por isso a importância de você usar uma panela alta. Coloque uma pitada de sal e 1 colher de sopa de essência ou extrato de baunilha. Você também pode usar algum licor se for da sua preferência. Misture bem e retire do fogo. Coloque em vidros estrelizados ou potes herméticos. E você pode guardá-lo na geladeira por duas ou até mesmo três semanas. Aproveita! Dá para comer com sorvete ou qualquer coisa que você quiser. Fica uma delícia! E não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixe seu like para me ajudar no vídeo e compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Tchau!